Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando que no final de setembro nós teremos aí o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, trazendo grandes expertos e você é nosso convidado, nossa convidada para usufruir de conhecimentos com potencial e ajudar você a se prevenir das doenças e se você tiver algum tipo de doença, saber como é possível hoje se curar de forma natural, tá? Aqui embaixo desse vídeo tem como você já se inscrever para o congresso e usufruir desses conhecimentos revolucionários. Vamos para a sacada de hoje, é o seguinte, primeiro observe como se aprisionou a partir da sua mente, depois decida sair da zona de conforto, pensar fora da caixa. Um novo mundo com infinitas possibilidades espera ser desvendado, confie, né? Então essa coisa da mente, gente, vem sendo estudada não só pela ciência, mas também como grandes mestres espirituais, eu estou relendo o livro do Eckhart Tolle, né? Aquele livro O Poder do Agora, que trata exatamente disso aí, como nós temos uma cultura de aprisionamento através da mente. Como é que você se aprisiona através da mente? Você se aprisiona através da mente quando sua mente está no passado ou quando está no futuro, né? Porque aí você não consegue viver no agora, no aqui e no agora. Então quando nós estamos com a cabeça toda voltada para o passado, então você acorda e já está lembrando do que aconteceu no outro dia, já está pensando no que vai fazer amanhã, entendeu? Então você termina muitas vezes exaurindo toda a sua energia, todo o seu potencial criativo, trazendo aquelas memórias do passado e muitas vezes as memórias do passado não são boas, porque o nosso cérebro é muito... ele tem uma peculiaridade, ele costuma trazer de forma preponderante o que você experienciou de ruim. Então é como se ele ficasse ali tentando lhe proteger e trazendo aquelas memórias, trazendo aquilo ali, é como se fizesse uma simulação, um jogo ali para que você não caia nas mesmas armadilhas. Se você não tem consciência disso, o que acontece é que você termina embarcando naqueles pensamentos negativos, de memória negativa, de experiências negativas que você teve e você inferniza seu dia e muitas vezes inferniza a sua vida, né? Então a ideia é que a gente possa ter um momento, né? Nós possamos ter mais de um momento durante o dia para que a gente esteja focado no aqui e no agora. A meditação é um caminho que a gente busca sempre orientar para que você possa construir novas memórias, possa construir novas conexões, possa se abrir para novas possibilidades. E o que a física quântica está dizendo, trazendo aqui, na verdade, nós a cada momento temos infinitas possibilidades de fazer novas escolhas. Só quando você está no processo repetitivo de padrões mentais viciados, muitas vezes, você termina sempre caindo na repetição, termina sempre repetindo os velhos programas e não usufrui de novas possibilidades. Só que essas possibilidades estão aí, elas estão disponíveis e naturalmente se você se mexe, se você opta em não estar ali dentro da caixa, pensar dentro da caixa, pensar sempre da mesma forma, sempre os mesmos pensamentos, sempre os mesmos sentimentos, as mesmas repetições de crenças, né? Que vai levar você a fazer as mesmas escolhas, viver sempre as mesmas experiências. Se você tem consciência disso, começa a fazer coisas novas, ler um novo livro, conhecer novas pessoas, ver um novo filme, enfim, viver novas experiências para que você possa se abrir e começar também a ver novas possibilidades que certamente estão aí diante de você, ok? Então, se você gostou dessa dica de hoje, deixa aí a sua curtida, assina o nosso canal e lembra também de inscrever-se para o Congresso, segundo o Congresso Online de Doenças Crônicas, que você vai ter grandes autoridades aí, como o Dr. Lair Ribeiro, a Dra. Rosângela Arne, trazendo dicas fantásticas, extraordinárias para que você possa não só se libertar das doenças crônicas, mas saber como evitar o adoecimento que está cometendo tantas pessoas. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, no maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea, e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro, e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o Dr. Laíri Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, com o André Lima, o Dr. Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês, e certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.